Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Questão número 89 da prova de código 02 CFS 1ª 2024, tá? Vamos lá para a correção. Galerinha, eu vou te explicar aqui detalhadamente em relação a esse gráfico, tá? Então presta atenção aqui. O gráfico a seguir representa a relação entre a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por efeito fotoelétrico de um material exposto a uma radiação de determinada frequência, a sinal alternativa que indica corretamente dois valores de frequência da radiação que resultarão em emissão de elétrons. Então de forma bem simples aqui, a gente sabe que aqui pode existir uma placa e aqui pode existir uma fonte de emissão aqui de pacote de energia, né? De fótons. Que quando atinge a placa pode emitir, fazer essa placa emitir ou não elétrons. A fórmula para saber a energia que esses elétrons saem da placa, que esses elétrons são injetados da placa quando recebe esse pacote de energia aqui é a energia cinética, tá? Vai ser a energia do fóton, que é o famoso HF, menos a energia de trabalho, a frequência de trabalho, a energia de corte da placa, tá bom? Se por acaso essa frequência der uma energia aqui igual a X e a frequência de corte também for X, a energia cinética vai ser zero, ou seja, vai ter emissão de elétrons, porém com energia cinética igual a zero, sem velocidade. Entenderam? Tranquilo? Então o que está falando aqui? Que quando ele recebe essa frequência F4, eu tenho emissão de elétron com essa energia aqui desse eixo Y. Fechado? Deixa eu aumentar aqui o eixo Y aqui. Se a frequência for F3, eu vou ter elétrons sendo emitidos da placa com essa energia cinética aqui. Se eu tenho uma frequência de fótons desse valor F2, eu vou ter uma energia cinética igual a zero. Vai existir emissão, tá? Vai existir emissão de elétrons, porém com a energia cinética igual a zero, tá? E nos outros F3 e F4 eu vou ter uma energia cinética maior do que zero. Entenderam? Tranquilo? Olha agora o texto. O gráfico a seguir representa a relação entre a energia máxima dos elétrons emitidos por efeito fonte elétrico de um material exposto a uma radiação de determinada frequência. Assinar uma alternativa que indique corretamente dois valores de frequência que resultarão em emissão de elétrons. Ele não está perguntando os elétrons que envolvem a energia cinética, não. Ele quer simplesmente que vai ter emissão de elétrons. Então, as frequências são F2 vai ter emissão de elétron, tá? F3 vai ter emissão de elétron e F4 vai ter emissão de elétron. A única diferença aqui é que aqui os elétrons serão emitidos com uma energia cinética zero, tá? E aqui uma velocidade muito pequena que é desprezível, tá bom? Apenas para sair da placa. E nesses outros aqui eu vou ter emissão de elétron com energia de cinética maior que zero. Vão ter uma velocidade suficiente para gerar corrente elétrica, tá bom? Então, ele quer saber dois valores que vai ter emissão de elétron. Então, tem que ter F2, F3 e F4. F1, não. F2, ok. Tá errada. F1, não. F3, ok. F3, ok. F4, ok. F1, não. F4, ok. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Se ele colocasse alguma no F2, F3, F2, F4, aí ficaria ruim. Porque no F2 também tem emissão de elétrons. Não tem energia cinética, mas tem emissão de elétrons. Entenderam? Tranquilo? Então, a resposta é a letra C. O que não pode ser deixado de emitir é essa minha energia positiva para que você aprenda física e se dê bem no seu concurso. E é para isso que eu estarei com você até o final da sua preparação. MEC! E aí E aí E aí E aí E aí